O teu irmão é muito fixe Para compreender All in time All in time Lá vai de um líder de Gaivó Topa ao borde A bala Carl Cox Está aí que se desatar com o pão Vai ao banho, manda-te a ponte Eu disse que não tens mar de xenó Anda tudo oti, oti Vou pedir uma ave sanga E se calhar um epi mil Tem um em folhas do bolso Só toma banho ao sábado Põe tomada que cheirá bem É o rei de gnomos Manja vás achou que vai para casa tomadeira És o riso e canta-te-se a primeira Abre já a boca A caladinha é na boa Tás a provar-te o boca Boa, santona boa O que vale é na boa São pesantes de boca O bafão está enjoado E até desempregado Saca o carnaval por torrentes Abre já a boca A caladinha é na boa Tás a provar-te o boca Boa, santona boa O que vale é na boa São pesantes de boca O bafão está enjoado E até desempregado Saca o carnaval por torrentes Lá vai Lá vai biolinde de gaivó topa O amor da bala Carl Cox Tá aí Que se tem que sentar com o pau Vai ao banho Samantha Fox Líder Não tens mar de cena Anda Tudo hoti hoti Vou pedir uma ave sanga E se calhar Um happy meal Tem um em folhas do bolso Se só toma banho ao sábado Com a tomada que cheira ao banho É o rei dos gnomos Manja baza show Vai para casa tomadeira És um riso E canta-te-se a primeira Abre já a boca A caladinha é na boa Mesmo esquivo para boca Boa, santona boa O que vale é na boa São pesantes de boca O bafão está enjoado E até desempregado Saca o carnaval por torrentes Abre já a boca A caladinha é na boa Mesmo esquivo para boca A caladinha é na boa A caladinha é na boa São pesantes de boca O bafão está enjoado E até desempregado Saca o carnaval por torrentes 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 Põe a mesa ao ioi Lava a louça ao ioi Meu bem Faz a cama ao ioi Saca o carnauai Meu bem